E ainda sobre esse assunto, o presidente americano Joe Biden anunciou há pouco mais 800 milhões de dólares em ajuda militar à Ucrânia. Com esse valor, só essa semana, a ajuda americana já chegou a 1 bilhão de dólares. Segundo Biden, os Estados Unidos aliados e parceiros estão enviando os sistemas mais avançados para a defesa da Ucrânia. O presidente também elogiou a fala de Zelensky no Congresso americano como convincente e significativa. De acordo com Biden, a guerra na Ucrânia nunca será vitória para Putin e os Estados Unidos e deram esforços para punir a Rússia. Análises profundas sobre política e economia, interatividade com o telespectador, informações essenciais com agilidade e dinamismo. Essa edição do Hora News está começando. Diferentes pontos de vista. Veja o que a notícia é hoje. Os acontecimentos que são destaques pelo país e o mundo. Obrigada pela audiência. As novidades e os bastidores do entretenimento. Grandes reportagens de diversos temas com profundidade. Obrigado pela companhia. Uma ótima noite. Documentários jornalísticos e matérias especiais. Informações do universo geek e da cultura pop. Natureza, aventura, turismo e curiosidades. Está começando o Aldeia News. As novidades do agronegócio e do empreendedorismo agrícola. O Record News Rural está no ar. Conteúdo interativo do mundo animal. Record News. Informação relevante e de qualidade 24 horas por dia.